Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo, manhã desta quarta-feira, começa agora. Na madrugada de hoje, um empresário foi assassinado na Cidade Nova, a Zona Norte de Manaus. E na mesma área, no Novo Aleixo, um homem foi morto a tiros e a filha dele, de 7 anos, foi baleada. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. Pois é, Antônio Ciro, de 52 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira, por volta das 5h30, aqui na Travessa Carajá, antiga Rua 99, na Cidade Nova, Núcleo 12. De acordo com testemunhas, ele vinha chegando nesta padaria, onde ele era o proprietário, por 20 anos. Foi no momento em que um homem desceu de um veículo modelo Gol Preto e efetuou cinco disparos sobre a vítima que morreu na hora. Por aqui, os vizinhos do local e familiares não suspeitam de qual seria o motivo do crime. Ainda na Zona Norte, um homem morreu e uma criança de 7 anos foi baleada na madrugada desta quarta-feira, no Novo Aleixo. Segundo a polícia, Raisson Costa, de 33 anos, estava fechando a lanchonete, onde ele trabalhava, por volta das 3h da manhã, quando dois homens chegaram ao local e efetuaram diversos disparos em direção dele. O homem foi atingido com dois tiros na cabeça e a filha dele levou um tiro na perna. Ele foi socorrido e levado ao Hospital João Lúcio, mas morreu minutos depois. A criança está internada no Joãozinho, mas o quadro ainda é estável. Eu volto com você no estúdio. Familiares e amigos da jovem Janaine Bueno, de 25 anos, que foi assassinada pelo companheiro no início da semana, fizeram uma manifestação no bairro Monte Sinai, Zona Norte de Manaus. Justiça! Justiça! O pedido de justiça é pela punição de Andresson da Costa Silva, de 47 anos de idade. Ele matou a terçadadas a companheira Janaine Bueno, na noite de domingo, no bairro Monte Sinai, Zona Norte. O motivo? Ciúmes. Além de matar Janaine, Andresson também feriu mais oito pessoas, entre elas, a mãe da vítima. E aí ela saiu correndo, pedindo socorro, só que o portão da minha casa estava fechado e o pátio estava molhado. Ela escorregou. Quando ela escorregou, ele foi tipo animal, ele pipinou a minha filha, os peitos da minha filha, tudiu com cinco facadas e ele acertou no coração dela. Janaine, de 25 anos, deixou uma filha de apenas 4 anos de idade. Em setembro, a jovem ia realizar o sonho de se formar em técnica de enfermagem. Justiça! 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 Pelas ruas do Monte Sinai, moradores, familiares e amigos da vítima prestaram homenagens por meio de louvores. A única irmã de Jamile diz que ainda não acredita na morte violenta. A gente nunca imaginou que ele ia fazer aquilo que ele fez com ela na frente da filha dela, na frente da minha mãe, na minha frente. Qual o sentimento hoje? Qual que é a maior dor hoje? É saber que ele está vivo e ela está morta. Depois de ter assassinado a mulher, Anderson foi agredido por moradores do bairro, teve o carro incendiado e ainda foi atropelado. Ele sobreviveu, foi levado ao hospital e agora permanece na central de recebimento e triagem no centro de detenção provisória masculino. Anderson Silva vai aguardar julgamento por feminicídio. Eu peço para vocês, para todo mundo que está me ouvindo, eu como mãe, só eu mesmo e quem passou que sabe, entendeu? Mas eu quero justiça do mesmo jeito que ele tirou a vida da minha filha. Eu quero que ele pague por isso. E o corpo de um homem foi encontrado na orla da Aparecida, na zona sul da capital. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Bom dia, Priscila. O corpo foi encontrado no início da manhã desta quarta-feira, lá no Parque Rio Negro, na Aparecida, na zona sul aqui da capital, e foi removido pelo corpo de bombeiros aqui para o Pelotão Fluvial, no centro da cidade. Trata-se do corpo de um homem que tem aproximadamente 35 anos de idade. Os homens dos bombeiros informaram apenas que havia uma vermelhidão no corpo do homem, mas não dá para afirmar preliminarmente se ele sofreu algum tipo de violência. O que se sabe é que, em uma das mãos, o homem também tinha um estilingue. O corpo foi removido para cá e ainda aguarda o IML e também policiais civis para visualizarem preliminarmente, iniciarem aí as investigações, que deve ficar por conta da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Os policiais militares também da 24ª SICOM deram apoio, mas até o momento não tem nenhuma informação sobre se o homem foi vítima realmente de uma morte violenta ou se morreu afogado lá na orla da Aparecida. Mas a Polícia Civil deve investigar esse caso. Mais informações daqui a pouquinho na programação do Agora, a partir das 10h50, e mais detalhes sobre esse caso no Jornal em Tempo, a partir das 6h15 da noite. Eu volto com você ao estúdio. A Justiça do Amazonas determinou que a Santa Casa de Misericórdia seja restaurada. O governo tem prazo de 10 dias para começar as obras. O prédio no centro da capital está desativado desde 2004 e tem sido alvo de saques. Na segunda-feira, uma grávida foi encontrada morta no local. Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado informou que recomendou à Secretaria de Cultura que cumpra a decisão e que os custos vão ser cobrados do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A PGE disse ainda que a Santa Casa é de propriedade privada. A Comissão de Transportes da Câmara vai acompanhar a execução do Plano Diretor de Manaus. Poucas ações avançaram em mobilidade urbana. O sinal abre para pedestres. A travessia dura 14 segundos. Quando abre para os carros, o sinal verde dura o tempo de outros pedestres apertar o botão. Algumas vezes, menos de 4 minutos. Aí, um longo congestionamento se forma nos horários de pico. Isso acontece na Avenida de Jauma Batista, uma das mais movimentadas da capital. E perto de duas passarelas. Daqui tinha que ter uma passarela no mínimo. A faixa de pedestres em frente a um shopping facilita a vida principalmente de estudantes. Mas até eles admitem que tem algo errado. O senhor usou a faixa agora, né? Dizem, mas se tivesse uma passarela seria melhor, porque o trânsito fluía mais. Esse é só um dos problemas da capital, que tem mais de 700 mil veículos nas ruas. Um transporte público que ainda é motivo de reclamação e poucas calçadas. Horrível demais, quando a gente vai passando as calçadas, não tem lugar para passar com criança que vem do colégio. É muito caótico, né? Hoje em dia o nosso transporte, infelizmente, tem muito a desejar. Essa faixa azul aí, que não vale nada. E o meio de transporte aqui é o péssimo, né? Para este especialista em urbanismo, a maioria das ações do plano diretor é para a execução a longo prazo. Mas elas precisam sair do papel. São poucas conexões e acaba, muitas das vezes, quando ocorrem, principalmente acidentes em uma dessas principais vias, como nós vemos, acaba entravando a cidade como um todo. Ele ainda defende a concentração da população em algumas áreas. É necessário que diversos territórios nós comecemos a adensar para evitar esse tipo de problema. Só que adensar não só com o núcleo habitacional, e sim um uso misto com comércio, serviços, áreas institucionais, parques e por aí vai. A Comissão de Transportes da Câmara vai discutir nos próximos dias o plano diretor para fazer um levantamento do que avançou. Nós já estamos acompanhando alguns projetos, né? Deve ter algumas situações de ciclovias que foram implantadas na cidade de Manaus, alguns quilômetros já foram feitos. A gente está acompanhando aí o projeto que está ainda em construção, que é do BRT. O líder do prefeito na Câmara não quis comentar o assunto. Em nota, a prefeitura informou que aguarda a liberação de recursos do governo federal para executar o projeto do BRT. Já a situação da faixa de pedestre da Avenida de Chamabatista, mostrada na reportagem, o assunto foi discutido em audiência pública em 2014. E naquela ocasião, foi considerado inviável instalar mais uma passarela, segundo a nota. A solução foi o semáforo mesmo. E as meninas do Iranduba fizeram ontem o último treino antes do jogo contra o Flamengo, hoje à noite. Elas vão disputar uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino e contam com o apoio da torcida amazonense. No treino, as meninas estavam focadas e bem determinadas. O Hulk da Amazônia fez a segunda melhor campanha da competição. Mas o time quer mais. E para isso, precisa passar pelo Flamengo. O grupo continua focado. Nós temos a possibilidade de passarmos para uma semifinal de um campeonato brasileiro. É coisa que as jogadoras, comissão técnica, que o clube Iranduba conseguiu por mérito. Na semana passada, no Rio de Janeiro, o confronto terminou empatado, 2 a 2. O jogo lá foi muito bom e eu acho que para esse jogo agora nós estamos indo com tudo, né? Porque agora é tudo ou nada. Nós estamos bem preparadas e bem focadas. E para que as meninas do Iranduba sejam classificadas, é claro que elas precisam da vitória. Mas elas também podem empatar em 0 a 0 ou 1 a 1. Se o placar ficar em 2 a 2, a decisão vai para os pênaltis. Agora, se esse empate for mais de 3 gols, a vaga vai para o time carioca. Um jogo difícil, mas nós sabemos daquilo que temos que fazer, entendeu? É importante que nós tenhamos os pés no chão. Não conseguimos absolutamente nada ainda. Nós temos ainda 90 minutos e mais os acréscimos a serem realizados. E é muito importante o nosso foco, o comprometimento, a humildade. E para um dos destaques da equipe, a volante Jenny, a fórmula para garantir a classificação é repetir o primeiro tempo do jogo de ida. A gente tem que fazer os dois tempos aqui, o primeiro que a gente fez no Rio de Janeiro. A gente abriu um resultado bom lá, só que infelizmente elas se sobressairam no segundo tempo. Então, a gente tem que manter a postura do primeiro tempo que a gente fez lá. E Jenny tem mesmo motivos para estar confiante. Ela e a atacante Camila foram convocadas para o amistoso da seleção brasileira no dia 4 de julho contra a Alemanha. Particularmente, estou bastante feliz, acredito que ela também, por ser a primeira convocação. A gente vai chegar lá, vai dar nosso melhor. Como eu fui convocação passada, já tem que chegar lá para mostrar tudo o que você tem. É, o Iranduba tem conquistado não só a Amazônia, mas também todo o Brasil. O sinal do SBT já está no ar no município de Santo Antônio do Içá, no Alto Solimões. Lá é o Canal 5. Santo Antônio do Içá, terra que homenageia o Santo de Lisboa. Por aqui, também tem os festejos. Treze dias em que os habitantes da cidade comemoram, rezam e pagam promessas. Essa é a praça que leva o nome dele, toda enfeitada, até porque no mês de junho é só alegria. Bem no meio tem a Igreja de Santo Antônio. Aqui os fiéis fazem seus pedidos e agradecem. Os fris que aqui vinham celebrar, estar junto com o povo, comunicar esse amor de Deus, levar a boa notícia do Evangelho para todos eles, Eles escolheram, na realidade, Santo Antônio como padroeiro da comunidade. Os 23.400 moradores aqui da cidade podem acompanhar a programação da TV em Tempo pelo Canal 5. Nessa época do ano, existe muita festa e principalmente devoção a Santo Antônio. E este ano, de uma maneira especial, chegou para nós a relíquia de Santo Antônio, vinda exatamente de Pádoa, na Itália. Os nossos superiores, o Frei Mateu e o Frei Carlo, trouxeram essa relíquia exatamente para aumentar a devoção do povo. A cidade é grande. Aqui, por exemplo, tem a comunidade São Salvador e São Gabriel, onde vivem pelo menos 200 famílias. A tradição existe. O meio de transporte não deixa de ser a velha canoa. Vai ter mais uma opção para a população, que antes a gente só tinha uma, uma opção. E hoje, com a vinda de vocês, vai se tornar muito, já de grande importância para a nossa população. Nesta casa, no centro do município, o seu Abraão reúne os dois filhos na sala para assistir televisão. quando ele soube da chegada do SBT ao município. Muito importante, porque a gente pode saber das notícias que acontecem em outros estados, além de ser o nosso estrado, e também saber das notícias que acontecem dentro do nosso estado que a gente convive. Todos concentrados na programação do SBT Amazonas, na terra do santo, a terra das pessoas trabalhadoras. Todos já sabem, a TV em Tempo é no Canal 5. E olha, amanhã nós vamos mostrar como os moradores de Amaturá e Jutaí receberam a chegada do sinal da TV em Tempo. O nosso sinal já está em mais de 30 cidades do interior. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco no programa agora, às 10h50. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri